Olá, gente! E aí? Cheguei para a nossa sexta aula, unidade 1 do livro 5. Então, espero que vocês estejam gostando até aqui de tudo que já estão aprendendo, que o seu inglês já esteja melhorando a cada dia. E hoje a gente vai ver sobre appliances, sobre os elétricos domésticos que a senhora Baker usa na casa dela. E por aí vai. Vamos continuar sendo nosy, né? Vamos continuar enxerindo a vida dela e descobrir as coisas que ela faz no dia a dia. Até para isso que a gente está aqui. E no mais é isso. Não tem muita coisa acontecendo, não. Então aperta o seu cinto, né? Prepara aí. Conta com o teacher de 1 até 3. Vamos começar essa aula aqui agora. 1, 2, 3, valendo! Então tá aí, gente. A gente vai começar com o quê? What appliances does Mrs. Baker have? Então quais, né, eletrodomésticos que ela tem em casa? She has a washing machine and a dryer. Então ela tem uma máquina de lavar roupa e uma secadora, que a gente já viu na aula passada, que é continuação, né? Que eu meio que cortei e dividi as duas aulas, né? Em vez de fazer uma enorme, fiz em duas. Então continuando. What does she use them for? Para que ela usa as duas, né? É a máquina de lavar roupa e a máquina de secar roupa. Pra que que serve? A washing machine e a dryer. Então ela usa pra quê? Them. Them é elas, tá? Então pra que que ela usa elas? Why does she use them for? She uses them for washing and drying the clothes. Então ela usa elas, né, as duas, pra lavar e secar as roupas. What else does she have? What else does she have? O que mais que ela tem em casa, além das lavadoras e secadoras? She has a vacuum cleaner, a.k.a. Hoover. Porque a.k.a. é uma abreviação, quer dizer, also known as. Ou, né, no português, também conhecido como Hoover. Então, nome normal, né, o formal, vacuum cleaner. Nome que os ingleses usam no dia a dia, né, quem fala inglês no geral, não só os ingleses. Qualquer país que fala inglês, Hoover. Então, a.k.a. Sempre que você fala assim, ah, aqui é o fulano de tal. Mas a.k.a. e pode falar o apelido da pessoa, que ele é mais conhecido por esse apelido. Então, a.k.a. é tipo, né, também conhecido como, então guarda isso aí, que eles usam demais. Então, she has a vacuum cleaner, a.k.a. Hoover. Ok? Maravilha. What does she use it for? Pra que que ela usa o Hoover? She uses it for cleaning the house. So, she uses it for cleaning the house. Então, pra que que ela usa? She uses it for cleaning the house. Ela usa pra limpar a casa. Lembra que o for é sempre pra falar de utilidade. Isso serve pra quê? A for, blá, blá, blá. Então, serve pra isso, pra isso, pra aquilo. Ok. What else does she have? Que mais que ela tem? She has a dishwasher. Eu também tenho. Gente, eu não vivo sem. A primeira coisa que eu olho numa casa, se eu tiver que comprar, que alugar, fazer o que for. Tem lava-louça? Se não tiver, não alugo, não compro. Pelo amor de Deus. Casa sem máquina de lavar louça. What do Borogodó? Que eu detesto lavar louça. So, she has a dishwasher. Dishwasher. Maravilha. What does she use it for? Pra que que ela usa a dishwasher? She uses it for washing the dishes. Então, ela usa pra lavar as louças, né? As panelas. She uses it for washing the dishes. No quê? What else does she have? Mas o que que ela tem? She has an iron. Ela tem um ferro de passar roupa. Deus me livra, coisa que não existe na minha casa, tal do ferro de passar roupa. A escravidão já passou, gente, tem muito tempo. Roupa, pra mim, assim, quando eu vou comprar, eu faço com essa camisa. Eu faço assim com ela, ó. Aí, eu olho. Se ela amassou um pouquinho, deu um negocinho, eu não compro. Se ela não amassou, igual daqui, ó, tá retinha. Aí, a gente compra. Precisou de passar, assim, precisa passar. Ela não entra na minha casa, tal de passar roupa, isso não existe pra mim. Então, what else does she have? O que mais que ela tem? What else mais o quê? She has an iron. Ela tem um ferro de passar roupa. What does she use it for? Pra que que ela usa esse ferro? Boa pergunta. Pra que que usa ferro, gente? She uses it for ironing. Então, ela usa pra passar a roupa. Então, quando você vai passar a roupa, você tá ironing, tá? Dependendo do sotaque, pronuncia o R. Eu acho que o N, quando ele fala o dele, depois eu vou passar pra vocês no final, ele fala ironing, alguma coisa assim. Mas depende do sotaque, tem vários sotaques. É igual no Brasil, a gente tem o sotaque nordestino, mineiro, aí, São Paulo. Então, dependendo do sotaque, tem hora que eles pronunciam esse R. Eu acho que o N puxa um pouquinho, porque na Escócia, o sotaque dele é mais escocês. Na Escócia, eles puxam R pra caramba. Então, acho que ele fala mais com R, não lembro. Tem séculos que eu pedi pra gravar e não ouvir. Eu vou ouvir quando eu for pôr aqui o áudio pra vocês. Mas o que você vai ouvir do dia a dia, né? Ironing. Som de A. Ironing. Mas você pode ouvir um R aqui, ali, dependendo do local, do sotaque, tá? Não temos nada contra o sotaque. É sempre bem-vindo, de tudo em qualquer lugar. Então, tá bom. E é isso aí, gente. A lição acabou. Acabou sequer a doce, gente. Espero que tenham gostado. Foi rápido. Mas é assim que é o negócio. É rápido. É vapt-vapt. Entrou na cabeça. Passa pra frente. Vamos aprender mais. Então, espero que tenham gostado da lição. Essa é a última lição comigo. Tá bom? Porque vai ter mais duas da unidade 1, que é uma leitura que o Wayne faz, que é a atividade. Ele lê um texto. Depois ele faz perguntas pra você responder com base no texto. Então, faça com ele depois. E tem um diálogo. Ele e a Wendy, que é a mãe dele, né? Que gravam pra mim. O Wayne e o Wendy. Faz as gravações pra mim. Tem um diálogo maravilhoso também. Mas eu não entro nesse diálogo. Que eles me excluem. Que eles falam assim. Ah, você não é um nativo. Então, a gente não quer misturar com a gentalha. Mentira, gente. Eu que não quero mesmo misturar. Porque aí fica, né? Nós pra cá e eles pra lá. Pra não dar problema. Mas, anyway. Brincadeiras à parte. Espero que esteja gostando. Tu assista as próximas duas aulas com eles. E eu volto, assim que Deus abençoar, que der tempo, com a nossa unidade 2 do 5º livro. Então, beijo no coração. Vejo vocês em breve. Bye, 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 bye. What appliances does Mrs. Baker have? She has a washing machine and a dryer. What does she use them for? She uses them for washing and drying the clothes. What else does she have? She has a vacuum cleaner, a.k.a. Hoover. What does she use it for? She uses it for cleaning the house. What else does she have? She has a dishwasher. What does she use it for? She uses it for washing the dishes. What else does she have? She has an iron. What does she use it for? She uses it for ironing. What appliances does Mrs. Baker have? She has a washing machine and a dryer. What does she use them for? She uses them for washing and drying the clothes. What else does she have? She has a vacuum cleaner, a.k.a. Hoover What does she use it for? She uses it for cleaning the house What else does she have? She has a dishwasher What does she use it for? She uses it for washing the dishes What else does she have? She has an iron What does she use it for? She uses it for ironing